Olá galera, aqui é Antônio Nena, direto de Tampa, Flórida, mas para você brasileiro do Brasil ou brasileiro de qualquer parte do mundo hoje eu quero dar aqui uma técnica de como fazer um recurso técnico, não é gambiarra, eu não qualifico assim como gambiarra mas é necessário fazer tal coisa para que você não fique sem dar carga no seu celular quando você for viajar internacional então vamos para lá, vamos para cima, vamos ver como é que funciona aqui o padrão Estados Unidos para você comparar com o do Brasil e outros países da Europa então vamos lá, a parede americana, as tomadas, vocês estão vendo, é assim, é três pinos, é dois chatos e um redondo que é justamente para funcionar com esse tipo de tomada aqui, beleza galera? então vamos lá, vou botar aqui no pedestal, para a gente ficar uma imagem mais estabilizada vamos lá, ver aqui, vou pintar as coisas aqui, beleza, está aqui, então esse é o padrão americano, né? agora, como funciona? Você não vai conseguir colocar uma tomada brasileira num buraco desse jeito, né? Concorda? Não vai ter como, né? como é que você tem que fazer? Você vai ter que fazer um método de gambiarra, de recurso técnico, o que você quiser chamar bom, resumo, vai salvar sua pátria, você vai dar carga no seu celular e vai ligar seu equipamento eletrônico porque se você tiver uma secadora de cabelo, não vai funcionar aqui, nada vai funcionar com um pino redondo, certo? Então vamos lá detalhe, primeira coisa, ou você faz esse método aqui, ó você pega uma tomada dessa americana, né? para você colocar três pinos, é outra técnica que a gente faz, ó, para você usar uma tomada de extensão assim, você faz um buraco aqui, para que o pino terra entra lá, ó aí você consegue ligar na extensão assim, se você precisar de colocar a extensão para você a outra, você tem que usar isso aqui você vai ter que sacrificar você vai ter que sacrificar, isso aqui é uma tomada americana, tá? isso aqui é uma tomada americana, tá bom? então qualquer equipamento que já está velho, estragado, você vai cortar a tomada dele, né? vai fazer um rabicho assim usando assim, um alicate assim, você vai tirar o excesso de arame aqui também do outro negativo, ó e aí você vai ter que entrar com isso aqui, ó regulado, ó, apertadinho, certo? você vai ter que ter fita isolante ou até mesmo durex, serve o durex é muito bom ele é a prova d'água, prova de fogo e é também isolante, tem durex, serve, transparente para fazer um recurso não é duradouro a coisa assim de você usar aquele dia, lógico que gambiar, né? usar durex é feio, né? então vamos lá, segura aqui, ó, tá vendo? agora, aí vamos lá, outro na outra tomada você vai colocando aqui aqui você vai ter que isolar e enrolar isso aqui separadamente para que ele não se encoste, tá bom? se você tem um pouquinho de manha elétrica você sabe que assim não vai dar curto-circuito, tá bom? bom, aqui nesse caso não é isso que você estaria vendo você estaria vendo a tomada não é assim também não, tá? só estou dando um exemplo seria o seu fio da sua tomada do seu equipamento estaria saindo aqui, certo? então o que você estaria transformando? você está transformando o pino redondo aqui no caso esse fio está indo para onde? para o seu secador de cabelo para o carregador do seu celular tá bom? um exemplo agora você transformou o pino que era redondo brasileiro para esse sistema americano então você vai aqui plugar lá nessa tomada americana que é daquele jeito que eu mostrei na parede como a extensão olha só vai funcionar por você tá vendo? funcionou porque você vai ter energia lá na sua tomada ainda para o seu equipamento beleza galera? para o vídeo não ficar muito grande estar aqui o meu o meu toque para que você vai viajar não se trumbique na hora de dar carga no seu celular até o próximo vídeo Antônio Nena Tampa Florida repassa dá um like aí obrigado vai ajudar o canal até o próximo tchau tchau tem outros vídeos tem outros vídeos lá que são bem interessantes também um abraço até o próximo vídeo tchau 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 tchau